Minecraft 1.21 vai chegar em junho de 2024 e você já deve estar se perguntando assim, o que eu preciso fazer para me preparar direito para as novas aventuras que a Mojang preparou para a gente? As Trial Chambers vão adicionar um novo tipo de aventura, onde a gente vai ter que se preparar muito bem para não chegar lá, morrer e conseguir a nova arma, chamada Maze, que é de longe a arma mais forte do Minecraft. Só que, se você simplesmente sair aí andando pelo seu mundo, pode ser que você morra no meio do caminho, pode ser que você não consiga atingir esse novo objetivo, por isso que no vídeo de hoje eu reuni várias dicas sensacionais para você se preparar para o Minecraft 1.21. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você está esperando para o Minecraft 1.21, se você está ansioso, assim como eu, e bora lá! Uma das coisas que eu estou mais ansioso para o Minecraft 1.21 é um novo item chamado Crafter. Esse novo item, ele funciona basicamente como uma bancada automática. E aqui no canal eu já fiz um guia completo para te ensinar a mexer nessa belezinha, tá? Está aparecendo aqui em cima agora. E para fazer esse Crafter, você vai precisar de alguns itens, como ferro e redstone. Então, por isso, uma das farms que eu acho que é importante você ter no seu mundo, não só por causa desse item, mas porque o ferro você vai utilizar para fazer vários itens importantes no Minecraft, é uma farm de ferro. Eu já trouxe um tutorial de uma farm de ferro muito simples que você pode fazer aqui no canal, o link está aparecendo aqui em cima agora. Mas, além disso, você também vai precisar de redstone. E a melhor forma de você conseguir redstone no Minecraft é como? Ou através de uma farm de bruxa. Então, eu também já fiz um vídeo aqui mostrando uma farm bem compacta e simples de bruxa. E essas duas farms você precisa ter para poder craftar um tanto de Crafter, tá? Cara, e esse item, ele é incrível. Ele vai revolucionar aí muito o armazenamento e também os crafts no Minecraft. Então, não perca tempo, já corre atrás, já faz suas farms aí para você ter bastante ferro e redstone para utilizar e criar esse novo item. Agora, é muito importante a gente pensar numa coisa. Nessa atualização, a gente vai ter uma nova experiência de combate, porque a gente vai explorar as novas Trial Chambers. E essas Trial Chambers, elas podem ser muito desafiadoras. Por quê? Porque você vai ter uma grande quantidade de mobs spawnando, você vai ter que matar esses mobs para conseguir as chaves. Com as chaves, você vai abrir o cofre. E aí, você tem apenas uma chance de 2% de conseguir o novo item para poder construir a nova arma, conhecida como Maze. E o que você precisa de levar para uma aventura na Trial Chambers para garantir o seu sucesso? É muito importante que você tenha um set encantado, seja de netherite ou de diamante. Recomendo que você tenha proteção 4 e inquebrável, no mínimo. Então, um setzeira bom aí. Um escudo para você se proteger, porque tem vários mobs que vão jogar flecha em você e é bom você se proteger ali ao longo da batalha. Uma espada com inquebrável e com afiação. E também algumas poções, porque essas poções aqui podem salvar sua pele. A poção de regeneração é aquela poção que vai recuperar a sua vida. Então, antes de você entrar numa batalha, às vezes é bom você ter ali umas 3, 4 poções como essa para você não correr o risco de morrer, né? Até porque para recuperar os seus itens depois vai ser muito difícil. A poção de cura é bom você também ter. Por quê? Porque se você estiver quase morrendo, você pode fugir, se esconder e tomar a poção de cura para poder recuperar a sua vida rapidamente, né? A poção de força, ela vai te ajudar a matar os mobs muito mais rápido. E a poção de visão noturna vai te ajudar porque as trial timbers, elas são um pouco escuras, né? Então, isso aí vai te dar uma vantagem bem legal. Olha só, vamos fazer o teste aqui, ó. Vou tomar aqui, ó, a poção de regeneração, a de força e a de visão noturno e vou mudar o meu modo de jogo. Então, ó, já estou aqui com o meu escudinho, tomando flechada. Vamos ir bem lento aqui. E, ó, é muito mais rápido matar os mobs, cara. Quando você tem, ó, uma poção como essa. Então, aqui, ó. Ai, meu Deus, já estou tomando aqui. Tem um tanto de mob lá em cima, mas você vê quanto que é mais fácil e mais rápido matar os mobs, né? Olha lá, ó. Nossa Senhora! Ó, ó, ó. E quando você pula, você ainda pode dar dano crítico, cara. Então, é muito, muito, muito bom. Você vê ali que eu não estou passando aperto nenhum. Se você tiver aí, ó, poção fica ainda melhor. Cara, é muito roubada a poção de força. Olha só! Eu estou no meio de todo mundo, matando todo mundo com o hit. Cara! Quando você ia conseguir sobreviver e matar todo mundo, né? Dessa forma. Cara, assim a gente quase nem precisa de usar o escudo. Então, ó, já acabei aqui rapidamente com todos esses mobs que spawnaram. E olha só, eu estou com a minha poção aqui de invisibilidade ainda ativo. Olha que bizarro, galera. Com a poção de invisibilidade, alguns mobs, eles simplesmente não me enxergam. Eles não vão me ver, ó lá. Olha que loucura. Estou aqui no meio dos mobs, andando lentamente, e eles não estão me vendo. Isso é muita loucura. Eu não sei se é um bug, se a Mojang vai corrigir isso depois. Ah, e se você quiser fazer uma máquina de poção, eu lancei um vídeo aqui recentemente te ensinando a fazer uma bem compacta e simples. Dá uma olhada lá que está bem legal. Agora, pode ser que você não seja uma pessoa de fazer poções, porque dá muito trabalho, enfim. E aí, é legal que você tenha uma fonte de comida que te ajude não só a recuperar a fome, mas também recuperar a sua vida e te dar outros efeitos interessantes. Eu já fiz um vídeo aqui recentemente no canal ensinando a utilizar o Chunky Base. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas uma coisa legal que você pode fazer é sair para uma expedição atrás de maçã encantada. Então, você vai vir aqui e apertar em Apple, que é a maçã encantada, e você vai dar um zoom aqui para poder encontrar lugares onde você pode encontrar maçãs encantadas. Então, esses lugares aqui é onde você pode encontrar maçãs encantadas. Então, você pode fazer uma expedição aí, pode ser que você encontre ou não, mas se você tiver umas 5 maçãs encantadas, já vai facilitar e muito as suas aventuras lá nas Trial Chambers. E você deve estar se perguntando assim, tá bom, Gil, mas como é que eu vou encontrar as Trial Chambers, cara? E o legal é que na 1.21, o cartógrafo vai trocar mapas para você encontrar as Trial Chambers. Então, você vai precisar de esmeraldas para poder trocar com esses cartógrafos, né? Então, eu te recomendo que você faça uma farm de esmeralda, que é super simples, super prática, que eu também já ensinei aqui no canal, para você ter muitas esmeraldas aí, não só para você encontrar uma Trial Chamber, mas também para encontrar várias. Até porque você pode, ser como eu, não ter muita sorte, infelizmente, e ter que ir em várias Trial Chambers para poder conseguir encontrar aí o item para construir a nova arma sensacional do Minecraft 1.21. Então, é isso, pessoal. Se você fizer essas coisas aqui que eu te falei nesse vídeo, você vai conseguir estar muito bem preparado para as aventuras do Minecraft 1.21. Comenta aqui embaixo o que mais você acha que a gente pode fazer aqui para a comunidade já ir se preparando para essa grande atualização. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo no coração, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri